Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libraim, o rosto popular dos ecrãs, anunciou em comunicado através do seu representante que ninguém verá a personagem Scylla nesta temporada. Esta declaração de Alia Libraim gerou uma grande surpresa entre os seus fãs. Alia Libraim está entre os atores que fizeram sucesso nos últimos tempos. Alia Libraim, que recebeu muitos elogios especialmente pela sua prestação na série de TV e Manette, fez declarações chocantes sobre a nova temporada. Em recentes declarações à imprensa através do seu representante, Alia Libraim afirmou que a personagem Scylla não irá aparecer na série nesta temporada. Alia Libraim disse. Ninguém verá o Scylla nesta temporada, e deixou os seus fãs a pensar. Esta declaração de Alia Libraim causou grande impacto nas redes sociais. Os fãs começaram a questionar-se por que é que a personagem Scylla deixou a série e o que acontecerá no futuro. Alia Libraim, em depoimento através do seu representante, disse que tal decisão foi tomada devido às alterações exigidas pelo guião da série. O ator disse que faz tudo parte do guião e absteve-se de entrar em detalhes. O ator falou ainda sobre Scylla Tricoglu, que interpreta a personagem Scylla. Foi um grande prazer trabalhar com a Scylla. Nunca esquecerei os momentos que tive com ele, disse ela. Alia Libraim deu dicas sobre o que espera o público na nova temporada do programa. Alia Libraim disse. A nova temporada será muito interessante e cheia de surpresas e deu esperança ao público. O ator afirmou que vão conhecer diferentes personagens e novas histórias serão contadas na nova temporada. A ausência de Scylla criará um grande vazio, mas novas personagens irão preenchê-lo, disse. No comunicado que fez através do seu representante, Alia Libraim afirmou estar feliz com esta mudança de carreira. Estou entusiasmado com novos projetos e novas funções, disse. Alia Libraim falou ainda sobre como começou a sua carreira de ator e como chegou a este ponto. Trabalhei muito e tentei sempre dar o meu melhor, disse o ator, sublinhando que a chave do sucesso é a perseverança e a paciência. No depoimento que fez através do seu representante, o ator deu ainda informações sobre novos projetos. Alia Libraim disse. Partilharei detalhes sobre os meus novos projetos em breve, e deixou os fãs a pensar. Alia Libraim, em depoimento através do seu representante, falou ainda sobre o desenvolvimento da sua personagem na série. A minha personagem vai passar por uma grande transformação nesta temporada, disse. O ator dirigiu ainda palavras elogiosas aos argumentistas e realizadores do programa. É uma grande honra trabalhar com eles. Tivemos sucesso por causa da sua visão e orientação, disse. Alia Libraim também partilhou algumas memórias interessantes dos sets do programa. Divertimo-nos sempre muito no setembro. Às vezes é difícil filmar cenas em que nos rimos, disse. No seu testemunho através do seu representante, Alia Libraim falou também sobre os projetos futuros de Sola Tricoglu, que interpreta a personagem Sola. A Sola é uma atriz muito talentosa e eu adoraria voltar a trabalhar com ela, disse. Embora o ator se tenha abstido de dar mais detalhes sobre a nova temporada da série, disse que grandes surpresas aguardam os telespectadores. Há muito para surpreender e impressionar os espectadores nesta temporada, disse. Alia Libraim agradeceu ainda aos seus fãs no comunicado que fez através do seu representante. Obrigado aos meus fãs que me apoiam sempre. Não poderia ter tido tanto sucesso sem o amor e o apoio deles, disse ela. O ator disse que leu as mensagens e comentários dos seus fãs e esses comentários deixaram-no muito feliz. Sinto que o amor dos meus fãs me motiva, disse. Alia Libraim, no seu depoimento através do seu representante, referiu-se também aos comentários feitos sobre si nas redes sociais. A comunicação social é uma ferramenta muito poderosa, mas é importante usá-la corretamente, disse. O ator respondeu ainda a perguntas sobre a sua vida privada. Alia Libraim disse. Prefiro manter a minha vida privada longe dos meios de comunicação social e abstivo-me de dar mais informações sobre o assunto. No comunicado que fez através do seu representante, Alia Libraim disse que deseja assumir papéis de diferentes géneros nos seus próximos projetos. Quero dar vida a personagens diferentes, disse. O ator referiu que a série televisiva em que participou tem sido uma ótima experiência para si e que cada projeto lhe traz muito. Cada novo projeto é um processo de aprendizagem para mim, disse. Alia Libraim, em depoimento através do seu representante, disse que se interessa tanto pela música como pela carreira de ator. A música é uma paixão para mim, disse. O ator falou ainda sobre os projetos que estão entre os seus objetivos futuros. Quero lançar o meu próprio álbum de música, disse. Alia Libraim, no depoimento através do seu representante, referiu também a importância do desporto na sua vida. O exercício mantém-me em forma com energia, disse. No testemunho que fez através do seu representante, o ator explicou ainda o quanto adora viajar. Inspira-me a explorar novos lugares e a aprender sobre diferentes culturas, disse. Alia Libraim evitou dar mais informações sobre os seus próximos projetos. Não quero estragar as surpresas. Quando chegar a altura, todos aprenderão, disse. No depoimento que fez através do seu representante, o ator enviou ainda uma mensagem aos fãs. Acredite sempre em si mesmo e siga os seus sonhos, disse. Alia Libraim expressou o seu amor pelos seus fãs. Muito obrigado a todos os que me apoiaram. O seu amor é muito precioso para mim, disse. Em declarações feitas através do seu representante, o ator disse que há muitas coisas que vão surpreender os seus fãs nos seus próximos projetos. Grandes surpresas o esperam nesta temporada e não só, disse. Estas declarações sinceras de Alia Libraim foram recebidas com grande interesse pelos seus fãs. Os detalhes que o ator deu sobre os seus projetos futuros e carreira provaram mais uma vez o quão honesto e sincero ele é. Os fãs continuam a aguardar ansiosamente a nova temporada. Tchau. Tchau. Tchau.